E nós estamos ao vivo para todo o Brasil e eu quero dizer que hoje tem palavra de amigo, hoje tem um amigo aqui no nosso estúdio, Fred Pacheco com a gente, Fred meu bom irmão, seja sempre muito bem-vindo, essa é a sua casa, eu sempre me sinto em casa, eu sei que você se sente e por isso que você vem. Amigo, algumas vezes a gente pede alguma coisa que a gente acha que a gente precisa muito, mas Deus sabe mais do que a gente, como é difícil a gente compreender isso, né? Muito difícil, e você sabe, Dal, que eu tenho refletido muito sobre a questão da cura, a gente precisa de, todos nós precisamos, uma cura física, uma cura da alma, uma cura do coração, depressões, e você sabe que eu fiquei refletindo muito sobre aquela passagem que Jesus recebe, aquele paralítico, né? E como é que funciona aquela história toda? O paralítico entra pelo teto, quatro amigos vão lá e abrem o teto. Abrem o teto, com uma corda, vão descendo o paralítico. Isso me trouxe esse pensamento, principalmente as pessoas que hoje vivem as depressões da vida. Quem são esses seus amigos que te ajudam a chegar até Jesus? Lindo isso. Porque graças a esses amigos que colocaram esse paralítico, ele pôde estar ali diante dele, diante do mestre. Agora é importante, Jesus olha para o coração daquele homem e diz, os teus pecados estão perdoados. Aí a gente pergunta, puxa, mas não era para lhe curar a perna daquele paralítico? Jesus vai mais fundo, Jesus olha o coração. De repente a gente pede alguma coisa para Jesus, mas Jesus faz outra. Ele ataca aquilo que nós precisamos e não necessariamente aquilo que a gente pede. Então que a gente possa hoje fazer como esse paralítico, pedir ajuda dos irmãos, do padre, do conselheiro, do pai, do esposo, da esposa, para que ele de fato seja este levantar. Nada de ficar andando com gente que te bota para baixo, porque a gente precisa de fato. E gente que às vezes te pega até assim no colo, te traz para perto, mas não te leva até Jesus. Não te leva até Jesus. Então que a gente possa andar com gente que de fato nos leve até o mestre. Nossa, essa reflexão é linda. Tem alguma canção que tenha a ver com isso? Tem, tem. Qual é? Tem uma canção que chama assim, Eu Sou o que Sou, e que foi gravada no primeiro CD da Amanda Dom e que eu compartilho com você agora. Porque Jesus quer de fato fazer isso, curar nosso coração. Diz assim. Eu sou o que sou, sou o Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Fred Pacheco, nesse momento tão especial aqui do nosso programa, trazendo aquela boa canção, canção que faz bem a alma, canção que faz bem ao coração. E olha, a gente em festa, por quê? Porque é o mês do Sagrado Coração de Jesus e eu quero muito que o Sagrado Coração de Jesus te faça com um coração mais sereno, sabe? Com um coração mais em paz. Reza comigo assim. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vós. Assim seja. Amém. O Fred, tem muita gente escrevendo, estou percebendo aqui, a gente começou a falar sobre a graça de Deus que toca corações, toca almas. E eu estou percebendo aqui, a Francine, por exemplo, eu sou do Sergipe e peço orações pela minha cura interior. Eu ando triste, em um mundo escuro e sem paz, o meu coração vive angustiado. Até a minha fé está abalada. Vocês têm uma palavra para mim? Tem para a Francine? Quem está na escuridão precisa procurar a luz e a luz, hoje a gente fala dessa luz, quem é a luz? A luz é Jesus. Agora, você diz assim, mas eu já, eu vou, eu encontro Jesus, mas aonde eu encontro? Meu Deus, o Senhor está no nosso coração, a gente sabe que Deus está presente em nós, mas agora é necessário você abrir. Porque quando a gente está com a janela fechada, quando está tudo fechado, a escuridão predomina, abre uma fresta. Só o fato de você hoje se colocar diante de nós aqui, você abrir teu coração na televisão dizendo assim, olha, meu coração está na escuridão, você prepara para abrir. Porque o reconhecimento que você precisa. Eu estou com sede, eu estou no deserto, mas eu acredito tanto e tenho fé, Deus vai vir e Deus vai cuidar, Deus vai me curar. Abre uma fresta e pede ajuda que ele abra o resto e a iluminação vai chegar e seu coração vai se iluminar. Temos um minuto, então vamos lá. Eu estou afastada do meu pai, ele sempre foi muito grosseiro e por isso eu tenho uma mágoa muito grande dele. Hoje ele tem câncer e eu não consigo visitá-lo. É a Mônica. Ai Mônica, que vontade que você faça por você, meu anjo. Não é? É o perdão, né? A hora de perdoar. Não, é agora, é agora. É a misericórdia, antes que seja tarde demais. Ai Mônica. Vai até ele. Por você, meu anjo. Você vai me agradecer tanto e ao Fred, tanto desse conselho que nós estamos dando? Olha, já nem é mais conselho, agora já é uma ordem, não é isso? Tem que recomeçar, é agora. Em nome daquele que me trouxe nesse lugar para fazer esse programa. Eu quero dizer para você, Mônica, você não vai perder mais nem um dia. Você vai fazer e é hoje a visita. Aí você fala assim, ai Deus, mas é longe. Se é longe, vai amanhã. Pronto, esse fim de semana, você vai se reconciliar com esse pai. E ó, isso vai te trazer uma paz. Uma alegria tão grande. E você vai chegar lá e só vai dar um abraço nele. Não vai explicar nada. Não vai ficar tentando olhar para o passado, vendo o que aconteceu, o que não foi. Um simples abraço. Lembra, quando o filho pródigo chegou, o pai abriu os braços e cobriu ele de beijos. O pai não ficou perguntando. Mas o que você fez, meu filho? Como é que foi essa situação? Não, o pai simplesmente amou. Mônica, você tem um compromisso agora comigo e com o Fred. E eu quero saber na próxima semana como foi o fim de semana se você foi lá. Só dá um abraço. Pronto, pode voltar para casa. Beijo no coração, mais um recado. Ó, eu quero ir para o intervalo, mas eu quero ir para o intervalo ao som de uma boa música. Fred Pacheco, do Grupo Dom, da Banda Dom, cantando para a gente. Vai! Essa vai para a menina que está querendo recomeçar. Mônica? Para a Mônica, né? Diz assim... Recomeçar É de novo buscar O caminho que me leva à salvação Recomeçar É novamente acreditar Recomeçar É de novo buscar O caminho que me leva à salvação O caminho que me leva à salvação O caminho que me leva à salvação O caminho que me leva à salvação